O ônibus passava pela principal rua do bairro Fazenda Grande do Retiro, na periferia de Salvador, quando ficou no meio de um tiroteio. Pelo menos quatro tiros atingiram o coletivo. Os disparos atravessaram a lataria do veículo e acertaram dois passageiros que estavam sentados. Só vi no tiro do tiroteio o pessoal gritando, aí todo mundo se abaixando, a gente também se agachou, entendeu? O motorista não conseguiu se agachar porque senão o carro ia descer de ré. Ele teve que segurar e depois foram informados que tinha passageiro baleado no fundo do ônibus. O carro de um sargento da polícia militar também foi atingido por dois disparos. O PM foi baleado no braço. Neste outro veículo, os tiros passaram raspando. Segundo testemunhas, dois homens em uma moto eram perseguidos por outros homens armados que estavam a pé e vinham atirando na direção deles no meio da rua. Nesse momento, o policial de folga tentou intervir, mas também acabou sendo baleado. Um dos homens que estavam na moto foi baleado e levado em estado grave para o Hospital Geral do Estado. Pablo Roberto da Cruz Lima, de 18 anos, já teria passagens pela polícia. Tudo leva a crer que foi alguma rixa. Não sei se motivada por tráfico ou motivada por outra situação. Mas existia um que está praticamente comprovado é que havia uma troca de tiro entre o motoqueiro e as pessoas que o perseguiam. Os passageiros feridos e o sargento da PM foram levados para o Hospital Ernesto Simões Filho. O policial passou por cirurgia. Ele estava fazendo compras para a própria festa de aniversário de 51 anos, marcada para a noite. O filho conta que ele escapou por pouco. Um grande susto com a família. No dia que ele está comemorando mais um ano de vida, nasceu de novo. Os outros bandidos envolvidos na troca de tiros conseguiram fugir e são procurados. Os outros bandidos envolvidos na troca de tiros.